E você que já está acompanhando a gente nas últimas semanas falando sobre o Enem, pode vir agora porque tem especialista na área. Vamos trazer mais informações e tentar tirar um pouco das dúvidas. A gente está recebendo muitas mensagens dos alunos que estão aí se preparando, que estão estudando e que estão numa ansiedade enorme que aumenta a cada dia. Hoje nós convidamos para conversar com a gente o professor de Geografia Cláudio Falcão. Ele é professor e também é diretor do Sistema de Ensino PH lá no Rio de Janeiro. A gente vai conversar com ele, vamos ouvir as perguntas que foram encaminhadas, algumas delas, e vamos entender um pouquinho melhor como se preparar para o Enem agora, na última hora. Olá, professor. Boa tarde. Obrigada por sua participação. Olá, Fátima. Tudo bom? A todos os ouvintes, prazer em estar aqui conversando com vocês e dando essa orientaçãozinha final para essa reta final do Enem. Tem aqui uma pergunta que é da Leonita Barbosa. Vamos ouvir o que ela está dizendo, mas tem a ver com o contexto geral. Meu nome é Leonita Barbosa, tenho 32 anos. A minha pergunta é um pouco simples. Eu gostaria de saber o que é necessário ter na redação, para que a gente tenha uma boa nota. Quais os requisitos, linguagem, para que a gente consiga uma nota acima da média? Olha só, avisar para a Leonita o seguinte. Primeiro, toda redação, a redação do Enem era dissertativa, argumentativa. A redação do Enem, ela sempre tem uma problemática, ela tem a mão problema, e o aluno tem que se colocar, ele tem que, na verdade, fazer uma proposta de intervenção, usando o repertório cultural, o repertório acadêmico dele, usando referências teóricas, mas ele tem que fazer uma proposta de intervenção, ou seja, como resolver aquele problema, como o indivíduo, como o Estado, como a sociedade pode resolver. Eu vou dar uma dica para a Leonita, mas que serve para todo mundo, todos os ouvintes. O sistema de ensino PH, nós disponibilizamos no sábado passado, nós fizemos um aulão de revisão do Enem aberto para todo mundo. E esse aulão, ele está disponível no YouTube, é só entrar no YouTube do sistema de ensino PH, está lá, aulão, tem um do ano passado e tem um desse ano. Ele está aberto, e nesse aulão nós chegamos quase quatro horas só de português, duas de português e duas de redação, onde o nosso autor, professor, ele fez uma revisão de alguns temas possíveis que caem na prova, ele começou a discutir como abordar esses temas, e deu um panorama geral de como se deve estruturar uma redação, como é que a redação pode e deve ser estruturada, parágrafos, organização. Acho que era muito legal para todo mundo. Esse aulão, na verdade, ele fez uma revisão de todas as disciplinas do Enem, mas no caso da Leonita específica, ela vai conseguir lá ver temas, temas que podem ser os temas da prova, por exemplo, discutiram a questão de bullying, cyberbullying, violência urbana, foram alguns temas que foram debatidos e como abordar esses temas nas provas, e também se falou de uma estrutura, qual a estrutura ideal de organização de uma redação do Enem. Pode ser bem importante e bem bacana para a Leonita dar uma olhada nesse conteúdo. É só entrar no YouTube do Sistema de Ensino PH Aulão 2021. Esse aulão estará disponível, aberto, para todo mundo. A nossa ideia foi exatamente dar esse apoio para todo mundo que está nessa reta final do Enem. Agora, professor, uma questão que sempre acompanha os alunos nesse período aí, de véspera praticamente das provas, é o seguinte, é válido continuar estudando intensamente? Ou o ideal seria aproveitar agora o tempo só para descansar, fazer uma revisãozinha leve aqui e ali? E também uma pergunta que chegou, a gente vai adiantar aqui, é como ter noção de que está preparado, de que tudo que já se estudou está valendo, eu estou tranquilo, eu já estudei bastante? Eu acho que tem duas coisas, o que eu estou no lugar de duas perguntas. A primeira, é necessário fazer um diagnóstico. Acho que o primeiro passo de todo mundo, ainda dá tempo de fazer esse diagnóstico, é importante pegar os dois últimos Enems, sentar, simular o tempo de prova, como se você estivesse na prova, e refazer o Enem, refazer os últimos dois anos. Depois que ele fizer, ele vai, claro, corrigir, e vai indicar quais conteúdos, se ele conseguir ter a visão de habilidade e competência, ótimo. Se não, quais questões ele errou, quais os conteúdos. E ele só precisa, nessa reta final, revisar aquilo que ele errou. Uma prática muito comum e muito equivocada dos alunos, dos candidatos, é, vou revisar toda a matéria de Biologia. Ele não precisa revisar toda a matéria de Biologia. Ele só precisa revisar o que ele não sabe. E aí vem a grande questão, como é que eu sei o que eu não sei? A única forma dele saber o que ele não sabe, é fazer um diagnóstico, ou seja, é pegar o Enem antigo, os dois últimos anos, refazer a prova inteira, depois ele vai olhar por área, em ciências humanas, que conteúdos, que tipo de questão de conteúdos ele errou. Eu errei isso. Ele só precisa revisar esses pontos. Porque ele, primeiro, porque ele não tem tempo. Então, ele precisa priorizar o que ele deve revisar. E depois, o que ele acertou, ele já tem o domínio, ou daquela habilidade, daquela competência, ou daquele conteúdo. Ele já tem o domínio, então ele precisa estudar mais aquele assunto. Ele só precisa rever o que ele não sabe. Então, é fundamental fazer agora, de novo, esse diagnóstico, pega os dois simulados, os dois Enem antigos, refaça esses Enem, identifique em que conteúdos eles erraram, e refaça, aí sim, ele vai fazer uma programação de estudo, organizando um horário de estudo, para que ele consiga rever esses conteúdos. Ele ainda deve estudar até o Enem? Deve. Eu digo que ele pode, na semana, nos três, quatro dias que antecedem a prova, aí sim, ele deve reduzir o ritmo de estudo. Eu sugiro, inclusive, que nos três, quatro dias que antecedem as provas, ele deveria estudar de uma forma mais transversal. Existem sempre uma série de filmes, de vídeos, de séries, que dão repertório cultural, que estão ligados aos conteúdos, principalmente de área de humanas, de português, de literatura. Então, ele vale a pena, ele, nesses três dias, ele estudar de forma indireta, estudar de uma forma mais agradável, que gere até menos estresse, que é, talvez, assistindo esses filmes, existe uma série de lista de filmes, que caem nas provas, e talvez ele estude nesse formato. Então, é importante que ele continue o ritmo de estudo até pelo menos dois ou três dias antes da prova. Dois ou três dias antes da prova, acho que ele deve parar de estudar formalmente, né? Penal cadeia, revisar. Ele pode estudar de outra forma, vendo séries, vendo aqueles filmes. Olha, eu vou ver, isso aqui na lista tem quatro filmes que eu assisti, vou ficar hoje, não vou estudar, né? No livro, mas eu vou ler, assistir esses quatro filmes aqui, ou eu vou assistir essa série. Dessa forma, ele consegue, é, estar ao mesmo tempo estudando e consegue desestressar um pouco, né? Porque não adianta chegar na veste da prova e ele querer virar muito estudando, ou no dia anterior, isso vai gerar ainda mais ansiedade para ele. Com certeza. Agora, professor, tem uma aluna aqui, que mandou uma candidata, que enviou para a gente também uma pergunta, que eu acho que vale para muitas pessoas. A Lívia, ela tem dúvidas sobre o TRI, e ela quer saber como é que se calcula, e a média, como é que, qual é a teoria de respostas, né? Meu nome é Lívia, eu faço terceiro ano de ensino médio no Colégio Ubra Cristo Salvador, e a minha pergunta é, como funciona o TRI? Vamos lá. Posso? Vamos lá. Você tem nas avaliações, você tem a teoria clássica de resposta ao item, e você tem o TRI. O TRI, ele realmente é uma forma mais justa, tá? Porque o TRI, todas as questões do ENEM, elas já foram pré-testadas. O ENEM não tem questões inéditas, que nunca apareceram. Essas questões foram testadas, em lugares diferentes do país, onde o INEP forma, como essas questões são testadas, é validado o grau de dificuldade dessa questão, né? E isso vai pro banco do INEP, e aí o INEP puxa, tira desse banco as questões que ele vai usar no ENEM naquele ano. Então, eu consigo perceber o grau de dificuldade das questões. Então, um segredo, e um segredo que o aluno não sabe, porque ele não aparece, né? no enunciado, questão nível médio, fácil, difícil, só vai se descobrir depois, o importante é não errar questões fáceis, né? As questões, assim, quando ele erra uma questão fácil, que todo mundo acertou, a nota dele, eu diria que é penalizada. Quando ele acerta uma questão muito difícil, não vale tanto quanto errar uma questão fácil. Então, é fundamental não errar as questões mais fáceis. Então, nesse formato que é calculado, né? O TR, eu estou simplificando, tem, claro, outras variáveis, a régua e tal, mas é mais ou menos por aí. Então, é fundamental, ela, por exemplo, quando o aluno está fazendo a prova, ele vê uma questão muito difícil, está difícil. Talvez não valha a pena perder tanto tempo com essa questão, pula e vai para uma outra, né? Depois ele volta, no final ele volta para essa questão difícil, que realmente ele teve grande dificuldade. Porque, às vezes, ele fica preso numa questão ali, que é uma questão difícil, ele gasta muito tempo, e aí ele perde tempo, ou fica muito ansioso, e acaba errando outras questões mais fáceis, por falta de tempo. para ele é pior. Então, o melhor é que ele não erra as questões fáceis, só que é difícil que a gente nunca saiba, porque não é dito qual é a questão fácil, né? É. Ele não rembela isso. Mas, então, a minha dica para todo mundo que está fazendo a prova é isso, olha, faz a questão. Começou a demorar muito, você não tem ideia, não tem nem ideia do que está dizendo aqui, pula, vai para a próxima. Depois ele retorna, depois que ele terminou a prova, e aí ele retorna para essas que ele considera mais difíceis, e que provavelmente, realmente são as mais difíceis. E aí ele começa a refazer essas questões. É importante não errar as questões fáceis, tá? E esse é o segredo da prova do TRI. E uma coisa geral, tá? Para isso acontecer, ele tem que ter um controle da ansiedade. É muito comum, quando você está fazendo uma prova, claro que não adianta dizer, fica calmo. Não adianta que todo mundo fique nervoso, quando a pessoa está nervosa, alguém manda você ficar calmo, você fica mais nervoso. Tem uma pergunta sobre isso aqui, professor. Para o senhor completar aí o seu pensamento, vamos ouvir aqui. É a Márcia, que está cheia de expectativa e super ansiosa, com angústia mesmo. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Márcia, eu tenho 18 anos, e estudo no site São Francisco, de São Sebastião. Algo desafiador para o meu estudo do Enem, sobre algumas matérias que eu acho, assim, um pouco mais complicadas de aprender. E, então, isso para mim está sendo desafiador. Estudar o conteúdo, entender ele, realizar as questões. E também tem a pandemia, que eu fiquei praticamente o segundo ano, distante da escola, assim, longe do apoio dos professores, nem a tirar dúvidas das matérias. Então, isso para mim foi bastante desafiador. Outra coisa que eu acho que vai me desafiar bastante, no estudo, e também na prova do Enem, será a redação, porque eu faço uma por semana, e desejo tirar uma boa nota com ela, para que eu possa ingressar na faculdade, porque eu desejo muito fazer biomedicina. Às vezes, a gente tem aquela angústia, sabe, de pensar que não vai conseguir, mas eu penso, sim, que a gente tem que acreditar no nosso potencial, e nunca desistir dos sonhos da gente. Pois é, está aí, toda a angústia, a gente percebe a Márcia ali, com muita vontade, muita determinação, mas aquela angústia inevitável, ainda mais que ela vem de uma escola pública, muitos alunos de escolas públicas, em regiões mais carentes, foram prejudicados com a pandemia, pela ausência de aulas presenciais, né, professor, e muitas vezes com acesso difícil à tecnologia, para acompanhar as aulas online. O que o senhor diria para esses alunos que vivem este momento de angústia, que estão tentando, com todas as forças, mas que estão assustados e preocupados? É a Márcia, né, que fez a pergunta. A primeira coisa a dizer para a Márcia, para todo mundo que está decidindo no lugar lá, Márcia, é o seguinte, é só uma prova. Eu sei que é uma prova muito importante, mas é só uma prova. O Enem, ele não avalia a coisa mais importante, que é o nosso caráter. O Enem avalia uma série de conteúdos, de informações, que alguém achou importante para você ter acesso à universidade. Mas o ponto mais importante, que é o nosso caráter, a nossa angústia, o Enem não avalia, a vida avalia, nenhuma prova avaliar. Foi um ano difícil para todo mundo, né? Acho que todo mundo foi para algumas pessoas mais, outras menos. Não tenho dúvida de que o setor, a diferença entre o setor público e o setor privado, ela se acentuou nesse ano de pandemia, né? O setor público sofreu mais, as escolas públicas, os alunos de escolas públicas, sofreram mais. Mas vamos pensar que todo mundo sofreu, né? Então, o que eu posso dizer para ela é que a grande maioria dos candidatos estão vivendo circunstâncias semelhantes à dela. Então, está todo mundo partindo de uma circunstância de dificuldade. Acho que ela tem que ter em mente isso, esse ponto. Segundo, é uma prova, ela vai poder, tem outras chances de refazer essa prova no futuro. Terceiro, existem hoje caminhos, ela tendo acesso ao mundo digital, ela tem hoje caminho de tentar, através da internet, como eu falei, a gente montou um aulão, a gente fez o aulão do PH exatamente para esse público. A gente construiu a ideia do aulão e esse aulão aberto, né? Que está hoje disponível no YouTube do Sistema para Qualquer Um, pensando exatamente nas pessoas que tiveram dificuldade de assistir a aula, que tiveram dificuldade de montar uma preparação. Então, a gente colocou ali, colocou inclusive link para ter acesso a material físico, né? Verificar os materiais. Ou seja, a gente tentou dar esse apoio à sociedade, e esses alunos que tiveram dificuldade. Convido a Márcia a assistir o nosso aulão. Sobre a ansiedade, todo mundo chega na prova ansioso, né? E aí, às vezes, é exatamente a ansiedade que nos faz errar. E a minha sugestão para todo mundo é, você está fazendo a prova? Quando você começa a perceber que o teu coração está disparado, que você está com pressa de terminar, para, respira. Algumas pessoas vão meditar, outras pessoas vão orar, vão rezar, vão respirar, beber uma água, vai ao banheiro, para algum tempo. Depois, quando você sentir que você conseguiu estabilizar o teu emocional, dar uma segurada, você volta, só que o ideal é que você volte duas, três questões. Porque quando você percebe que está ansioso, você já estava ansioso há 20 minutos atrás. Então, é importante você voltar duas, três questões, que talvez sejam aquelas questões que você erraria porque estava distraído, porque estava ansioso, porque estava com pressa. Volta, revê essas duas, três questões e faça isso várias vezes ao longo da prova. Toda vez que você perceber que está muito ansioso, muito nervoso, dá uma paradinha, nem que sejam 30 segundos, respira, volta uma, duas questões, verifica se é aquilo mesmo e segue a sua prova. De resto, acho que todo mundo tem que ter noção de que, olha, eu fiz o que era possível, fiz o que foi possível dentro da minha realidade, da minha circunstância, fazer para essa prova. Vamos acreditar, olha, eu fiz o meu possível, agora, no momento da prova, eu não tenho mais o que fazer. Então, se eu não tenho o que fazer, gente, relaxa. Segue com o que você consegue fazer, segue com o conhecimento que você adquiriu, com as habilidades que você desenvolveu, segue para fazer a prova. Não adianta ficar pensando na hora da prova, nossa, eu não estudei tanto quanto eu deveria. Você estudou o que foi possível estudar. E se por acaso não acontecer da sua aprovação, e tal, eu fico aprendizado. É um ganho, porque você vai entender, olha, por que eu não, ah, eu não consegui estudar, eu estudei só uma hora, eu estudei só metade do ano. Fico aprendizado para o ano seguinte, você consegue consertar a sua conduta, a sua estratégia de estudo, para no ano seguinte ir melhor, e evoluir com isso. Ou seja, é aprender com o erro. O tempo todo eu estou falando disso, de aprender com o erro. lembra que eu falei de simular as provas antigas? Você vai aprender com o erro, quais são as questões que eu erro. Eu erro sempre as questões de análise combinatória. Então, só preciso estudar análise combinatória nessa reta final, não preciso estudar mais nada em matemática. Eu erro todas as questões de ecologia. Então, só preciso estudar em ecologia, ou na área de humanas e biografia, ou na área de ciências da natureza, quando pega a biologia, só é esse assunto que eu tenho que estudar, porque eu sempre erro questões desse tema. É, de novo, estudar a partir do erro. Esse é o melhor caminho que a gente tem para enfrentar uma prova e qualquer prova. Professor, só uma questão aqui, que não foi enviada por nenhum aluno, não. Isso a gente aqui quer saber. O senhor está dizendo que é importante acertar as questões fáceis, né? E é difícil se estiver dando muito trabalho, pula, depois volta. No caso do Enem, volta, continua tendo dificuldade, chuta ou deixa em branco? Olha, eu acho que ele tem que tentar ao máximo responder. ele tem que, de fato, responder ali dentro. Ele vai ter alguma referência, algum parâmetro, e aí dentro desse parâmetro ele deve buscar responder. Acho que é muito difícil, né, a gente falar para alguém e deixar uma questão em branco. Mas eu acho que ele vai usar. E é importante na prova do Enem ele observar tudo que a questão oferece, né? A questão, às vezes, tem um gráfico, tem uma tabela, tem uma data, tem a legenda. Então, ele lê todas as informações ali, porque, de repente, ele não sabe sobre o assunto, mas ele viu que ali tem uma matéria de jornal que é de 1989, de 91. Aí, de lembrar, em 91, 89, fragmentação do bloco soviético, queda do mundo de Berlim, ele começa a fazer associações, às vezes, pela data. Ou seja, o que eu quero dizer, ele deve usar todas as informações que existem na questão. Às vezes, é um quadro, às vezes, tem uma data, o nome de um autor, a referência. Então, ali, a prova, as questões do Enem, elas não deveriam ter imagens ou textos decorativos. O texto, ele tem que estar sempre vinculado ao conteúdo que está ali, ou seja, a pergunta que vai ser, que está sendo feita. Então, ele deve extrair o máximo de informações. Outra coisa, ele deve sempre observar qual é a palavra comando. A questão, ela sempre tem uma palavra comando. analise, compare. Ele vai ter uma palavrinha ali que é a palavra que ele deve observar. Então, ele sempre deve buscar qual é o comando exato daquela questão. Essa questão pede para comparar, relacionar. O que ela está pedindo exatamente ali? É importante ele também sublinhar esse comando na hora que ele vai na pergunta, no anunciado, para que ele possa ter mais certeza da resposta. Então, a minha sugestão é que ele tente extrair o máximo de informações, mesmo as informações que não estão escritas, que pode ser uma data, pode ser o nome de um autor, pode ser o nome de um livro, uma referência, às vezes, de um filme. E aí, ele lembra do filme, lembra da época que o filme passou, da época que o filme se refere, e aí ele encontra o sublídeo para buscar a resposta. Tá certo, professor. Muito boa essa dica também. Todas essas informações, eu acredito que são muito úteis. E aqui no Tarde Nacional, a gente vai continuar trazendo dicas de professores que se dispõem a contribuir com o coletivo, não fica só ali no seu cursinho, com seus alunos, mas que estendem esse conhecimento, essas dicas para todos aqueles que estão se preparando para essa prova do Enem. A prova está bem pertinho. Então, dia 21 e 28 de novembro acontecem as provas do Enem. Eu quero agradecer muito a sua participação, quero agradecer também aos alunos, vários enviaram perguntas. A gente trouxe aqui a Leonita, a Lívia e a Márcia, hoje, perguntando para o professor Cláudio Falcão. E a gente agradece muito, professor, essa sua disponibilidade, todas as informações. Valeu demais. Olha, estou à disposição de vocês. Eu agradeço de novo o convite. Sempre que precisar, podem me acionar. E de novo, convidar todo mundo a entrar no YouTube do Sistema de Ensino PH. Aulão, se tiver assistido ano passado, tem um aulão de 2020 e um aulão de 2021. Eles vão conseguir fazer uma revisão. São quase oito horas de aula que estão ali e ele vai conseguir rever os conteúdos principais de cada disciplina, de cada matéria e conseguir dar uma olhada nisso. Está aberto para qualquer um, da rede pública, qualquer pessoa. É a nossa forma de contribuir para a sociedade, para as pessoas que precisam de ajuda e que precisaram de ajuda nesses dois anos para conseguir ir para essa prova mais bem preparados. e que precisam de ajuda